Eu era muito determinado, muito, eu não tinha mentido. Bom, resumindo, fui pra lá, fiquei uma semana de curtição em São Luís, praia e primos, né? E aí depois fui pra Imperatriz, aí fui lá pro endereço do pai. Aí chego na portaria, na recepçãozinha, porque era um hotelzinho de chora, né? Chego lá, aí a mulher... Eu gostaria de saber se o seu José Carlos García Bárcio se encontra aqui nesse hotel, ela assim. Pois é, eu quero ficar com ele no quarto dele. Mas como que eu não me deixo pra cá, eu sou filha dele. Como que você é filha, eu sou filha dele. Sabe aquela cara de hesitação, de interrogação? Ele se apresentou aqui como veuva sem filho. Ai, mas que sapato! Ele disse que ele era solteirão, que não tinha chico. Não, de uva sem filho. De uva sem filho. E aí ela disse, não, mas eu posso te botar num quarto lá do meu irmão. Eu vou ficar no mesmo quarto que meu pai está. Ah, mas você só dá pra por rede. Você vai botar rede. Eu durmo na rede, não tem problema. Eu vou dormir com o meu pai. Pois mesmo, fui eu lá do... O cara morava em Imperatriz e era sobrinho da tia Nair. Era conhecido lá, que era parente da tia Nair por parto do marido dela. Não era nada... Não era garcês, era por parto do marido, que era sobrinho que vinha a ser parente, né? E ele ofereceu pra mim ficar na casa dele. Ele era casado, pai de dois filhos pequenos, crianças pequenas, né? Dois meninos. Rosinha. O cara deu em cima de mim. Quem? Não, começou no restaurante. Nós fomos comer peixe com o pai e esse cara, né? Não, porque... Tu tá gravando tudo? Não, porque... Tu tá gravando tudo? Rosinha. Eu nunca senti o... Assim... Com o apertado. E olha que eu sou uma pessoa... Determinada. Mas eu vi que o cara não era nada que prestasse, né? Rosinha, fui pra casa, cara. De tanto que insistiu e o pai insistiu. Eu falei, tipo, você me deixa livre, né? Aham. Tá. Fui, Rosinha. Eu nunca queria... Primeira noite. Tudo bem. A segunda noite. Eu fechei a porta com chave do quarto, tá? Mas eu escutei o cara. O cara tentou abrir o quarto. Não entrou porque eu tranquei. Se você não quer sentar, cara, eu ia tentar alguma coisa. Eles tomam tudo que tem. Ah, é? Lá, lá, estupou na casa. Eu não me lembro disso, mas eu já tô esquecendo de algumas partes da história. Resumindo, pessoal, pai, é o seguinte, o cara é safado. O pai, como assim? Ué, ele tava tentando entrar. Não vou correr risco. E o pai... Mas tu tem... Ô, pai, eu não sou idiota, né? Pô, sou uma pessoa esperta, né? Eu nunca dei motivo pelas atitudes, era pela vó. Ao contrário. Não, não, ali é a divisa de Imperatriz, é Belém, né? Como é que é o nome do Rio lá, gente? O nome do Rio? Que faz divisa do Maranhão com o estado de Belém. Eu só sei que tem algo. Estado do Pará. O Rio Negro e o Solimões. Solimões e a Amazonas. Gente, não me lembro do nome do Rio, mas tô mal, hein? Que lá eu vi. Tocantins. Seria isso? É Tocantins. É a Tocantins. Tocantins, é o que faz a divisa do Pará com... Com o Laranão. Com o Laranão. Com o Laranão. Aí eu cheguei e disse pro pai, ó, vamos embora, já pedi remia, mas eu já tinha escrito a carta. Eu tentei fazer paralelo com o analismo, né? Depois eu... Era muito caro. Com a administração. Né? Porque era muito caro. Aí eu disse, ó, pai, tô indo, mas se o senhor não voltar até o dia 30 de novembro, eu venho me pegar de novo, hein? Aí eu venho ele buscar. Porque eu não admito que alguém fique se queixando de água, de alimentação, sem necessidade de passar por isso, né? Claro. Aí ele... com a coisa que você vai levar, assim, não é? E aí ele apareceu exatamente no dia 30 de novembro. Aí ele não voltou mais pro nosso. Não. Só pra passear. Só. Aí, Rosinha, eu tava na janela. Tava na janela, dizendo. Tava no 3 horas da tarde. Tinha no ir, naquele apartamento, ou assim? Claro. Às 3 horas da tarde eu vi que... O carro do chefe. Com aquela camisa listrada. E tinha uma carinha... Mas eu pegava sem saber o que ia. E eu sabia que naquela hora ia. É que ousava. Sabe que eu... E sabe? Às 3 horas, né? 3 e meia. Só pegou o recorde. Viu, Rosinha? Só pegou o recorde. Ou tu tá disfarçando também. Viu? Aí... Eu disse... E chega meia-noite. Meia-noite do dia 30. Não esquece. Entendi. Quase do dia primeiro. Minha mãe, meia-noite do dia 30. Chegou no dia 30, né? Eu pegava sem ver. O problema é que na época da tua mãe não tinha pelo telefone. Era. Era diferente. O problema eram os telefones. Tu era o telefone? Eu era o telefone. Eu era o telefone. Quando os filhos disseram, mãe. Eu era o telefone. Quando os filhos disseram, mãe. Eu tinha todo chamado. Quando ele saiu, me ligaram. Sim, mas aí tu... Convidado pra ir num... Antiga. Ser padrinho do casamento. Tu não tá filmando isso, né? Pra botar no YouTube. Tudo registrado. Tudo registrado. Vai botar no YouTube. Eu tava no... Parecia aqui. Não, cachumba. Nesta noite... Eu fiquei mal. Apoiando o desenvolvimento da partida final do São Paulo. Já vi uma bunda defesa. Onde o Rogério Senne fez a sua partida de mil mil. E o São Paulo ganhou de dois aulas. Claro, eu fui a primeira pessoa a fazer injeção.